Olá pessoal! Então, eu tive que voltar no pé de parreira, né? Que foi o que eu disse Especialistas iriam dizer que era pra mim ter tirado mais, né? Mais uvinhas do cacho Pra poder dar espaço. Mas eu fiquei assim, receosa, né? Fiquei com dó de tirar E o que que aconteceu? Eles voltaram a endurecer, né? Ficarem rígidos E eu vou ter que fazer uma nova limpeza, porque se eu não fizer, vai estourar, né? Essas uvas que estão lá dentro, elas vão começar a estourar Então, eu vou ter que fazer uma nova limpeza Deixa eu mostrar pra vocês como ficou Os cachos que eu limpei, olha Eles voltaram a aglomerar aqui dentro, ó Então, vai ter que tirar sim, ó Senão, eles começam a se apertarem aqui e ela estoura Então, eu vou pegar esse cacho aqui, olha, tá? Olha como ele tá cheio Dessa vez, eu vou limpar sem dó e sem piedade mesmo, tá? Pra gente ver como que vai ficar Qual vai ser o resultado final Então, eu vou tirar todos que não estão muito bons, olha Aquele lá tava machucadinho Esse outro aqui também Os pequenininhos, olha Eu tenho um outro aqui, ó, que tá machucado também Olha, esse aqui murchou, ele não aguentou a pressão, ó Olha lá dentro, ó Se você tiver uma tesourinha, pode ser com a tesourinha também, tá? Então, eu vou tirar esse daqui, ó Já quebrei ele Agora tem que tirar daqui de dentro Tirei Aqui embaixo ela já amoleceu Aí foi aquele negócio Ia ficar com dó, né? De tirar mais Mas aqui em cima, olha Ela tá bem rígida ainda, olha Essa daqui, ó Que ela está com manchinha, eu tiro E assim, você vai dando qualidade Ao seu cacho de uva Olha lá dentro, ó Elas estão começando a murchar, ó Porque elas não... Sem espaço, ó E assim, você vai dando qualidade Ao seu cacho de uva Olha lá dentro, ó Elas estão começando a murchar, ó Porque elas não... Sem espaço, ó Aí o que que... Aí o que que acontece? Ó, mais aqui, ó Murchadinho Aí o que que acontece? Elas estouram Aí começa a apodrecer, né? E vem os bichos E começa a se instalar aqui no... No cacho de uva, né? E é onde dá... Começa a estragar o restante Então, para salvar Vamos tirar as que estão estragadas mesmo O caso é que eu não quero perder Nenhuma uvinha, né? Eu quero o cacho... Quero o cacho todo E no final Eu vou perder o cacho todo, né? Quer dizer, eu não vou ter Nada a meu favor Então, bora limpar Sem dó e sem piedade agora Aqui, ó Tem bastante coisinha Pequenininha, ó Já tem uma telinha de aranha aqui Ó, aranhazinha e uma... Já tem uma telinha de aranha aqui E uma aranhazinha aqui Instalada aqui Eu vou tirar também E olhem só Melhorou bastante Então, gente Sem medo E tem que tirar Bastante grãozinho, sim Senão ela não vai desenvolver Vai acabar perdendo o cacho, né? Então, bora fazer um trabalho certo Um trabalho bem feito Olha Ela estava bem rígida, né? Olha como ela ficou Então, gente Como eu estou contando A minha experiência com a uva Eu não poderia deixar de voltar aqui E contar o que está acontecendo, né? Como que eu estou lidando Com cada situação Então, aqui, ó Aqui é Aquelas que eu mostrei no primeiro vídeo, né? Que eu limpei Então, vou dar mais uma limpadinha nela também Acho que as que eu deixei, né? Que eu fiquei com dó Elas acabaram Crescendo e endurecendo Olha Acabei tirando duas É que aqui eu estou tirando Com uma mão só Estou gravando Mas com cuidado, tá? Para não estragar Ó, tá vendo? Soltou duas Então, eu vou Vou parar de gravar Para poder limpar Então, é isso aí, gente Voltei Contei para vocês O que aconteceu Que vocês devem limpar sim Sem medo Se não limpar Vai ter que voltar Ou vai estragar o seu cacho de uva Você vai acabar perdendo Olha Então Esse é meu vídeo de hoje, tá? Eu volto no próximo vídeo Já mostrando Como corta as pontas dela Que eu vou ter que cortar Para poder Dar mais força Nos cachos E eu mostro para vocês Como eu vou cortar Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo